Essa é a maior competição do mundo. Vamos lá, camada! Os condenados correm durante três dias para conseguir o prêmio máximo. Cuidado! Quem conquista cinco corridas, consegue a liberdade. E se eu vencer mais uma corrida, sou livre. E ele será capaz de tudo para isso. Tá tudo bem aí, o senhor? Corrida Mortal 3. Nesta terça, 11h15 da noite, no Cine Espetacular. O céu é o limite. O céu é o limite.